Om Ga Gnar Napa Tai Namaha Sanir Ur-Miga Nersa Quando a gente tem o conceito de dosha, que no geral a gente chama de Vata Pir-Khafen, no Ayurveda isso, vamos colocar assim, talvez, originalmente tenha sido percebido a partir das estações. Então, é muito importante que isso aconteça para o mundo ficar saudável, anota. No outono, o vata tem que agravar. Na primavera, o kafa tem que agravar. No verão, o pita tem que agravar. Então, se isso não acontece, se a gente tem o inverno xoxo, como a gente está tendo, não acontece um outro processo que é importante de pacificação. Então, o inverno pacifica a pita. A primavera e o verão pacifica a vata. O verão e o outono pacificam o kafa. Se essas estações não têm esse processo de tensionamento e distensionamento, o planeta fica troncho. Não precisamos botar no nível do planeta. Mas a saúde daquele clima fica troncho. E pelo menos na cultura verde, quando esse tipo de coisa acontecia, eles começavam a fazer os rituais, os yagnas, eu até gravei um vídeo sobre isso recentemente, com a ideia de corrigir esse dosha num nível climático. Certo? Então, agora a gente está vivendo um problema, que o inverno não agravou o kafa suficiente. Isso faz com que pessoas que têm um pita mais disponível para dar e vender já estejam começando a, lá no Rio de Janeiro, surtar e etc. O que isso significa? Você já começou a acumular o pita muito antes do tempo. Então, quando ele, digamos, deveria estar começando a acumular, que seria lá no Brasil aqui para setembro, outubro, deve ter nenhum lugar, mas não julho. Quando ele chegar em setembro, ele já vai estar alto. Quando ele chegar em outubro, novembro, ele já vai ter explodido o balão. Quando chegar em dezembro, então Deus me livre. Certo? Então, o que a gente faz, classicamente, para cuidar do pita? O pita tem um instrumento que a gente chama viretna. Viretna é um tipo de purgação do Ayurveda que a gente faz para soltar a pita do nosso sistema. Ok? Que é chamado de caganeira ayurvédica. Ou de arreia ayurvédica, mas é um tipo de processo de caganeira. Bem diferente do que é o nosso conceito. Porque você vai planejadamente algo em torno de cinco a quinze, ou às vezes mais, vezes num dia só. E depois você precisa aprender a parar de fazer isso. Ok? Quando você vai fazer esse processo, você vai depois ter uma dieta muito suave de um arroz ou de qualquer coisa que você consiga comer com facilidade. Comer aquilo de uma maneira tranquila. Passar o final de semana inteira. No sexta você make esse programa para fazer aquilo. No sábado você faz uma versão suave. No domingo você fica descansando. E a ideia é que o Ayurveda não trata isso como uma limpeza do fígado e da vesícula com aquela história de maçã e não sei o que e tal. Porque sempre que a gente vai fazer alveretina, a gente prepara o corpo para fazer com que o fígado consiga soltar um calor que está acumulado lá. Fazendo com que o fígado produza mais bile, agite aquela bile e cuspe aquela bile para o sistema. Para esfriar o fígado. Então uma das coisas que quando a gente faz que o pita, digamos assim, o verão, chegou no inverno rápido demais é programar o viretina lá para setembro, qualquer coisa assim. O viretina não é o ayurveda, o viretina do ayurveda, do panchakarma, que você fez todo aquele processo de amapachana, você fez todo o processo de oledação, estudação, etc. A gente faz um mild viretina, uma coisa bem suave, usando o trivloots ou qualquer coisa assim. Só para dar uma esfregada no sistema. Para a pessoa programar um final de semana, etc. Que ela consiga fazer uma prega. Porque qual o problema do pita? No verão, que é quando o pita está lá na estratosfera, o corpo fica muito fraco por conta da quantidade de calor. Então a gente não pode fazer purgação de pita no alto do verão, como a gente pode fazer purgação de cafa no alto da primavera. Cafa a gente vai esperando a primavera, que às vezes a pessoa fica mais entupida de muco. E aí a gente faz um vamana, qualquer coisa assim. Porque não está tão quente, é um momento onde o corpo não está sendo agredido pelo clima. No outono, a gente pode fazer a pacificação, purgação de vata, mais para o final do outono, antes do inverno, que o inverno fique muito frio. Então o período de purgação de vata, pita e cafa não é exatamente, por definição, só o período onde eles estão mais agravados. Envolve um outro componente de observação importante, que é o quanto a gente está com força para tomar porrada. Porque esses processos de shodhana, eles são processos de purgação intenso. Ok? Então uma das coisas que eventualmente ajuda a melhorar a acidez no sistema do pita, principalmente se ele tem muita espinha, muita afta, etc. É tomar ou esse dado madra, gritar, que a gente conversou, ou algum outro tipo de guia medicado. Tem uns que são com cinco ervas amargas e tal. Fazer uma dieta específica. E depois ir doar sangue. Que isso ajuda a gente a tirar um pouco de toxina do sistema. Tem duas formas que a gente trata a pita de uma maneira bem imediata e evidente. Com o veretina e com o rectamoksha. que na Índia é feito com a... Como é que é o nome daquilo? Não é... Sangue-suga. É um espetáculo, assim. Lá na Índia tem uns hospitais que... Aí depois eles jogam cúrcuma assim em cima, é sangue-suga e soltam. Mas a ideia do Ayurveda tradicional. Tem umas representações de Dan Vantari segurando um treco na mão que muitas vezes sabe o que é, mas é uma sangue-suga. Pro Ayurveda cirúrgico, não tem coisa melhor pra reconstituição de processo cirúrgico e cicatrização do que sangue-suga. Mas isso é um outro tema. Deixa ele quento por enquanto. Vamos abrindo a caixinha das loucuras devagar. Mas a ideia é que quando a gente tem esse tipo de inverno como a gente está tendo, que o cafa não agravou o suficiente, o pita já está botando a cabeça de fora muito antes da hora. Isso está fazendo com que ele acumule, isso está fazendo com que ele agrave antes da hora, isso está fazendo com que quando era a época pra ele agravar, digamos, entre aspas, certo, em termos climáticos, a gente já está com ele agravado há muito tempo, nos destruindo na forma de dosha. Ok? Então, a gente precisa ir soltando isso descomprimido. E uma coisa que é bem interessante pra essa parte de soltar a pita, ajudar o fígado a se libertar um pouco, é você pegar de tarde naquele horário do Ayurveda feliz e comer algo em torno de umas 20, 30 uva passa, como um lanche da tarde, só uva passa. Ok? Porque a uva passa, além de fazer você evacuar melhor, ela ajuda você a carregar a acidez do teu sistema pra fora. Mas essa uva passa precisa ser uva passa roxa, não pode ser uva passa clara, porque a clara é bem mais ácida. Ok? Então, esse processo de desintoxicação do fígado do Ayurveda, entre aspas, ele é um processo que, no geral, a gente faz aquela internação no Panchakarma. Originalmente, o Panchakarma não é essa história assim de você vai e faz os cinco karmas. Na verdade, quase ninguém nunca faz os cinco karmas em seguida. Existem momentos adequados pra você fazer um processo de Shodhana, de uma pessoa com um agravamento de pita, um de fazer do agravamento de kafa, um de fazer do agravamento de vata. E essas coisas, no geral, por ser muito cansativa pro corpo, no Ayurveda mais clássico, eram feitas separadas. Hoje em dia que tá esse processo que você faz, faz o Vamana, faz o Viretina, faz o Bassi, não sei o que, etc. Mas é muito importante o pita entender o papel da diarreia terapêutica, nesse lugar de espremer o fígado. Ok? E pra isso, uma das coisas que a gente usa bastante são guis medicados com ervas amargas, o Panchatekita grital, ou esse dado de magritar, ou qualquer coisa que tenha esse aspecto de fazer com que o teu fígado entre em cena. Um aspecto que você pode usar, que vai te ajudar bastante, é a babosa. Tomar a babosa. É uma coisa que vai te salvar a pátria bastante. Ou a babosa na água de coco, quando já estiver quente o suficiente. Ou só a babosa numa água morna com limão. Começar a tomar isso de manhã, cedo. Ok? Eu, particularmente, acabo tomando aqueles industrializados, da Forever, porque eu ainda não cheguei com o meu Ayurveda, no nível de pegar a babosa todo dia, colher ela lá, e tirar o gel da geladeira, não sei o quê. Tem coisa que não dá pra fazer tudo perfeito. Mas, você ficar tomando babosa, já de manhã, cedo, é uma coisa que vai ajudar você a manter o teu fígado um pouco mais saudável. E manter o teu sangue um pouco menos acidificado. Porque essas duas coisas andam junto. Na medida em que o fígado esquenta, ele esquenta o sangue. Na medida em que o sangue esquenta, ele esquenta o fígado. Na medida em que o fígado esquenta, ele não esquenta o sangue. E assim vai. E a gente vai ficando cada vez mais irritado, querendo matar, matar, matar. Então, eventualmente, voltar a nadar numa água um pouco mais gelada, assim que o frio já não estiver passando, é bom. Ok? Pita de manhã. Deveria não estar irritado às seis da manhã. Isso, no geral. acaba por significar que se já não está frio o suficiente, no momento em que o inverno parar de te encher o saco, provavelmente isso vai passar em breve, você deve buscar passar frio de manhã. Pelo menos em algum horário do dia, sentir frio. Isso é muito bom para um pita manter a cabeça dele minimamente fresca. Então, você vai ou tomar água de coco com babosa, ou antes ou depois da atividade física. Mas esses dois processos ajudam você a desintoxicando o teu fígado antes de chegar a primavera oficial lá do 21 de qualquer coisa e o verão lá do 21 de dezembro, etc. Certo? E sempre que você fizer atividade física, no final da atividade física é muito bom você caprichar nas torções do yoga. Principalmente torções altas que trabalhem a região do fígado e do baço. Ok? Torções que você trabalhe com o teu cotovelo botando ali ou qualquer coisa que faça com que você esprema bastante o teu fígado e o teu baço. Tem uma postura que é muito boa para isso que é aquela que você coloca o teu pé se você já tiver esse alongamento. Você coloca o teu pé na tua virilha sentado e a outra perna esticada e você inclina para frente aproximando o teu umbigo da tua coxa que se chama de Anuasana é uma das variações todos os exercícios que você faz o teu tórax chegar perto do teu joelho com a tua perna esticada é bom seja com a tua perna para frente seja ela aberta aquelas que você faz de aula de balé sabe que você vai para um lado e vai para o outro isso tudo é muito bom então no geral você não vai conseguir no início da atividade física fazer um movimento muito intenso de torção e de esmagamento do fígado e do baço mas no final da atividade física eu agora estou craque no Hanuma Asana que é aquele espacate e nossa aquilo é um espetáculo aquilo toda hora que eu faço a quantidade de calor do meu corpo explode um monte de pita para tudo quanto é canto mas a ideia não precisa chegar nesse nível agora a ideia é você trabalhar coisas que ajudam o teu fígado e o teu baço a soltar calor do sistema porque dentro do Ayurveda o baço está muito associado à questão da fabricação do sangue vamos colocar assim ok aquelas porções de torção triconasana etc que você faz essas pressões laterais sobre o fígado e o baço e você mantém o teu corpo minimamente aberto teu tórax aberto são muito bons ok yoga pra pita envolve muita torção em um nível alto do corpo certo então essas dicas na medida em que a gente está aqui agora final de julho 2018 e o caos do verão já começou socorro isso vai fazendo com que a gente vai jogando esse calor pra fora desde já pra não chegar em janeiro 15 de janeiro novembro e já está soltado certo ok então muita babosa aí muita torção já começa agora na medida em que você vai vendo que a tua irritabilidade já está dizendo oi eu já estou começando a pensar o que que eu vou fazer pra onde qual nova york que eu vou fugir no verão etc e tal ok mas aí já é um outro papo ponto importante é esse pita ele não vai ser acumulado de uma hora pra outra ele vai ser acumulado aos poucos e se a gente for desacumulando ele aos poucos na medida em que ele for acumulando aos poucos a gente consegue manter isso com a parte de alimentação yoga etc e tal e eventualmente um processo de desintoxicação mais light sem ter que estar depois com a pele toda estourada e toda a irritação na cabeça etc e a gente tentar resolver isso em dezembro em dezembro o tamanho do balde vai estar imenso fica muito mais difícil de fazer isso de uma maneira mais suave e inteligente ok show quer marcar a sua sessão escreve pra tiago namastê arroba gmail ponto com que te respondo por lá namastê shanti 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 hir 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 hir